O que que eu vou dizer Miranha né personalização Zinha aí do Miranha a gente poder comemorar aí o lançamento do game do Playstation apesar que eu não vou jogar vou jogar só quando sair para PC se eu jogar mas uma galera me pediu uma personalização Zinha aí eu peguei esse papel de paredes do Miranha coloquei esse widget aqui e essa personalização jovens ela casa muito bem para quem usa gaveta de apps então eu vou colocar no título que é uma personalização para Poco Launcher mas que dá para fazer tá dá para usar essa personalização na Mi Launcher também então já desce aí inscreve no canal ative o Sininho das notificações e vamos lá bons jogos é uma personalização simples mas que vai deixar seu aparelho com outra carinha tá olha só eu não deixei absolutamente nada na tela inicial tá eu não tenho tem apenas uma tela inicial eu deixei os aplicativos que eu mais uso em duas pastas aqui aqui na doc tá e os demais aplicativos que eu mais uso aqui na doc câmera aplicativo de segurança e o de telefone certo a central de controle eu tô usando a nova tá mas você pode tá usando antiga também não tem problema o tema que eu vou mostrar aqui ele muda também a central antiga tá eu vou fazer essa personalização no 12T Pro eu tô filmando com ele emprestei minha câmera para o meu irmão e provavelmente vai dar uma diferença no áudio aí mas a qualidade da imagem vai ser basicamente a mesma certo então coloquei o tema aqui na central de controle este wallpaper na tela inicial este wallpaper na tela de bloqueio que eu achei muito top do Miles Morales porque que eu coloquei esse wallpaper na tela de bloqueio para a gente ter este efeito aqui quando desbloqueia tá você pode também optar por outros outros wallpapers mas esse aqui eu achei top que ficou como se tivesse tacando a teia na doc aqui e tal então achei bem foda o link dos dois temas tá em MTZ Carlos o caso você queira fazer na .eu ou na MIUI vai tá aí na descrição junto com os dois wallpapers fechou então vamos lá os temas que eu vou usar vou achar eu vou achar o aplicativo de temas aqui peraí eu vou usar esses dois temas aqui vou fazer o seguinte eu já vou entrar aqui no 12T Pro e vou mostrar para vocês já fazendo a personalização beleza estamos aqui no 12T Pro tá também aqui usando a nova central de controle e vamos lá primeiramente eu vou ver aqui como 12T Pro o Xami Launcher eu vou usar aqui modo com gaveta de apps tá aqui eu já vou fazer algumas configurações agrupar o ícone pela cor tá e é isso aí beleza vamos sair fora aqui ele vai modificar estamos aqui na gaveta de apps eu vou tirar todos os apps eu vou deixar só o app de temas aqui na tela inicial e eu vou tirar todos os apps aqui ó tirei todos os apps vou tirar essa pasta aqui também tá vou tirar este aplicativo aqui os aplicativos que você vai deixar ou vai tirar é de escolha própria tá então eu vou deixar só esses dois aqui eu vou tirar o de segurança também vou colocar aqui o de entrada beleza jovens como vocês viram eu deixei a tela de a tela sem ícones tá sem nomes eu deixei assim ó na mil na Poco Launcher eu vou mostrar como é que faz tá eu vou deixar um videozinho aqui ó onde eu ensino a fazer isso é um short é um videozinho de menos de um minuto tá vai estar aqui no card aqui aqui para você entender como é que é que eu faço beleza então vamos lá aqui plano de fundo eu vou escolher escuro e vinte e cinco por cento beleza para dar um dorzinho lá no fundo tá agora vamos ao tema e o primeiro tema que eu vou utilizar é o Spark X já fiz vídeo desse tema aqui esse tema é absurdo tá é os ícones e a central de controle então já vou aplicar esse tema aqui direto beleza então vamos lá apliquei o tema ele vai ficar assim tá vendo ó já temos aqui os ícones tá e tal eu vou remover aqui e ó tá vendo a central de controle dele central de controle bem bonita cara e quando você muda para o o modo claro ou modo escuro ela fica a mesma coisa tá agora eu vou colocar o widget então vou vir aqui o widget e o widget que eu vou usar é desse tema aqui ó o MBL V4 jovens infelizmente eu não encontrei esse tema em MTZ tá eu não encontrei esse tema em MTZ jovens vocês me desculpam mas eu não encontrei esse tema em MTZ para baixar quem tiver encontrar esse tema em MTZ pode colocar no na descrição aí que eu vou fixar o comentário com o link tá mas não vai fazer sacanagem com os outros tá jogos nós estamos aqui para nos ajudar então MBL V4 beleza então o que que eu vou fazer eu vou colocar o widget do MBL V4 pronto vou puxar o widget aqui para baixo para dar um efeitozinho show e agora é os wallpapers eu vou pegar os wallpapers estão numa pasta zip aqui e eu vou extrair aqui beleza extração concluída eu vou pegar os dois os dois é os dois wallpapers detalhes jovens os wallpapers eu vou deixar eles tá separados na descrição beleza então eu vou pegar primeiramente esse aqui do Miles eu vou colocar mais wallpapers do Miranha na descrição e vocês baixam todos e escolhe qual que vocês quer tá eu vou escolher colocar wallpaper vou aplicar na tela de bloqueio aqui você marca a opção e não aceita tá porque senão ele vai ativar o aquele maldito daqui carrossel de plano de fundo então eu fiz isso aqui voltar vou pegar esse aqui set wallpaper aplicar na tela inicial e pronto tá aí uma personalizaçãozinha simples demais e muito bonita tá escurão se que nós vamos fazer vou vir aqui em tela só se tiver usando tema escuro você vem aqui em tela mais opções do tema escuro e desmarca aqui ajustar wallpapers ao plano de fundo e ficar bonitão a imagem tá em 2k essa imagem se eu não me engano então ela tá com a resolução muito bonita tá e é isso aí jovens ó personalizaçãozinha simples cara simples mas show de bola a tela de bloqueio se eu não me engano até com relógio normal então o que que eu vou fazer ó tá vendo o efeito eu vou vir aqui nas configurações eu vou ver que tela de bloqueio tela sempre ativa relógio da tela de bloqueio e vou mudar o relógio padrão da MIUI e olha só fica show de bola demais essa personalização é simples é bonita para você fazer na sua Poco Launcher aí ou se você quiser também usar na MI Launcher não tem problema mas ela fica melhor com gaveta de apps fechou bom jogos então é isso quem gostou do like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau